O Brasil vai brigar hoje por duas medalhas de ouro no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Entre as mulheres, Duda e Ana Patrícia vão enfrentar uma parceria do Canadá a partir das 6 horas da tarde. Na sequência, às 7 da noite, tem André e Jorge jogando contra uma dupla cubana. Ontem, no vôlei de quadra, a seleção feminina ficou com a medalha de prata no Pan de Santiago, perdeu por 3x7x0 para a República Dominicana. O Brasil foi com uma seleção muito jovem, para dar rodagem a jogadoras jovens que recém saíram das seleções juvenis, por exemplo. A República Dominicana tem um time relativamente forte, então o resultado não foi tão absurdo assim não. Sabrina foi escolhida a melhor oposta da competição e disse que espera ser convocada novamente para representar o país. Foi uma oportunidade incrível, eu tentei agarrar da melhor maneira possível. Estou muito feliz com esse prêmio individual, vou continuar trabalhando para, quem sabe, ter uma chance, uma vaga nas próximas convocações. E esse campeonato foi essencial para a minha carreira, ter jogado um campeonato desse tamanho, com equipes tão boas, tão qualificadas, foi muito bom para mim. E esse campeonato foi essencial para a minha carreira, ter jogado um campeonato desse tipo de campeonato desse tipo de campeonato desse tipo de campeonato.